Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. É o que nos recorda São Paulo, dirigindo-se à comunidade dos coríntios. Durante o mês de julho, a Igreja celebra o Dízimo e, tradicionalmente, realiza campanhas para sensibilizar os fiéis a respeito da importância do Dízimo. Neste ano, a nossa diocese, que tem um belo histórico de conscientização, com significativas atitudes em relação a essa conscientização, por exemplo, a abolição de taxas para os sacramentos, percebemos que ela precisa avançar ainda mais nesta conscientização, nesse comprometimento. Porque o Dízimo é um sinal visível da participação e responsabilidade de todos os fiéis batizados na comunidade eclesial. Ele ajuda os católicos a desenvolver sua consciência de pertencimento à Igreja, sendo uma expressão viva da fé e gratidão a Deus, além de dar a ela condições de cumprir sua missão evangelizadora. O documento nº 106 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trata do tema do Dízimo, destaca que a principal fundamentação para a prática se encontra nas Sagradas Escrituras. Diz o texto, O Dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o Evangelho da Alegria, evangelização que acontece com presença da comunidade, como anúncio, palavra, como obras de misericórdia. Essa distribuição vem possibilitar o atendimento das três dimensões da ação evangelizadora do Dízimo, pastoral, social ou caridade e missionária. A primeira, que é pastoral, diz respeito à construção, custeio e manutenção dos templos, centros pastorais, aplicação das pastorais na formação dos seus agentes, manutenção e formação presbiteral, celebrações litúrgicas, catequeses, aquisição de subsídios pastorais, além da manutenção das secretarias paroquiais, a folha de pagamento dos servidores da igreja. A dimensão social trata diretamente das ações em provas mais necessitadas. Portanto, participe. Procure informações nas suas comunidades. É importante você se conscientizar sobre esse comprometimento evangelizador, eclesial, pastoral. Contamos com você. O Dízimo é um ato de generosidade e partilha. Deus abençoe.